Vamos ver qual é o peixe que causa alucinação? Olha só, Juliana Ferreira conta pra gente. O programa da tarde vai te contar sobre o peixe que ao ser consumido causa alucinações. O peixe que faz sonhar, esse é o apelido em árabe que a espécie Sarpa Salma ou Salema Purgi ganhou em referência às toxinas e aos sintomas alucinatórios que o seu consumo gera em seres humanos. Com efeitos comparados aos da droga sintética LSD, o animal originário do mar Mediterrâneo e da costa leste da África tem a cabeça como principal fonte de psicodélicos, ao passo que algumas zonas do seu corpo não contém toxinas. Enquanto o peixe era supostamente uma fonte de recriação na Roma Antiga e parte de cerimônias polinésias, o primeiro registro dos efeitos colaterais do Salema Purgi ocorreu em 1982, em Marcélia, quando uma família ingeriu a espécie grelhada sem remover os órgãos do peixe e viu aparições de animais agressivos durante 10 horas. O segundo caso foi registrado em 1994, quando um homem de 40 anos, de férias na Riviera Francesa, sentiu-se enjoado duas horas após desfrutar do Salema. Sintomas como visão embaçada, náusea e fraqueza muscular foram observadas, precedendo alucinações de artrópodes gigantes o atacando. Após 36 horas em observação no hospital, o homem se recuperou, mas não se lembrou do que aconteceu. Outra ocorrência parecida também ocorreu na Riviera Francesa, em 2002, quando um homem de 90 anos experimentou o peixe e teve alucinações de humanos gritando e pássaros chiando, que permaneceram durante três dias. Os efeitos colaterais do Salema, que cientificamente são conhecidos pelo termo ictioalienotoxismo ou envenenamento alucinógeno causado por peixes, provavelmente ocorrem como resultado dos fitoplanctons que esses animais ingerem. Segundo especialistas, o animal é intoxicado pela bioacumulação de toxinas presentes em algas e dinoflagelados, que compõem a dieta do animal e possuem uma pequena quantidade de veneno acumulada no fígado. Um exemplo é a caulerpa prolífera, uma espécie de alga verde comum em Alexandria, no Egito. Além disso, um estudo de 2006 aponta que as estações podem ter influência nos sintomas alucinógenos. Grande parte das intoxicações ocorrem no final da primavera e no verão, ao passo que a maioria das alucinações visuais são observadas no outono.